Tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima O meu momento gostoso do dia, o momento do nosso encontro Onde eu posso sair na sua casa, do seu ladinho Conversando com você sobre temas especiais Temas relevantes e que fazem diferença pra você Nossa maior alegria é saber que o que a gente faz aqui Abençoa você aí na sua casa E o mais gostoso dessa história é saber disso Porque você mesmo tem informado pra gente Tem compartilhado conosco Maior alegria receber a sua mensagem por qualquer das nossas mídias Dizendo o quanto você tem sido abençoado Com o tema, com o assunto que tratamos aqui no programa E, às vezes, não apenas sobre o que tratamos aqui no Cabeça Pra Cima Mas sobre o que tratamos na Rede Boas Novas de televisão Que existe pra levar Jesus até você E tem uma galera de pessoas que já entendeu o nosso objetivo São os nossos queridos semeadores de Boas Novas E essas pessoas, elas oram pela Boas Novas E elas nos ajudam financeiramente a estar no ar todos os dias E por que você nos ajuda, querido semeador? Nós temos certeza que estaremos aqui até Jesus voltar Isso é muito bom, não é mesmo? Muitíssimo obrigada pela companhia de todos vocês Obrigada a você pela sua visão, querido semeador E que o Senhor Deus, Ele, que é o único que pode fazer tudo Abençoe vocês a cada dia, em todos os seus dias E que Ele possa atender os desejos do seu coração Já sabe, né? Se Ele não atender, não fica triste não Porque Ele sabe o que faz Quando Ele não atende, é porque ou não é hora Ou porque aquele desejo não é o melhor Porque quando vem do coração dele A coisa acontece e você sabe disso Mais uma vez, obrigada pela sua companhia Graça e paz pra todos vocês No programa de hoje, a gente vai falar sobre um tema Que é absolutamente interessante Gente, quando a gente começa a falar de carro É sempre uma conversa, um assunto empolgante Uma conversa que rende E que tem muito assunto sempre E diz a cultura popular Que especialmente rende Quando essa conversa acontece entre homens Você concorda com isso? Vamos ver, vamos ver Tem gente que gosta tanto, tanto, tanto de carro Que trata esses bichinhos Como se eles fossem verdadeiros filhos Já outras pessoas Tem carro sim, mas não entende Lhufas E só sabe mesmo sair por aí Dirigindo e caminhando com esses carros Quanto a você Você sabe o que fazer E como fazer a escolha de um novo carro Sabe tomar esse tipo de decisão Sabe cuidar do seu carro E aquelas taxas, impostos, etc Que a gente paga o tempo todo Você sabe pra que servem E por que que você paga Aqui no Cabeça Pra Cima é assim Você pediu e hoje A gente vai conversar sobre carros Vamos entender melhor As normas aí sobre automóveis Começamos com o nosso informativo Fazer a revisão do carro É uma tarefa essencial Para rodar tranquilo E não sofrer com imprevistos na estrada Já imaginou atrapalhar uma viagem em família Por causa de um problema mecânico Que poderia ter sido previsto Para evitar situações desse tipo É sempre importante levar o veículo A uma oficina Para checagem de vários itens Geralmente a revisão deve ser feita A cada seis meses Ou a cada 10 mil quilômetros O que pode ocorrer primeiro Em qualquer inspeção de revisão do carro Os itens básicos de segurança São sempre analisados Segundo especialistas O número de automóveis Nas metrópoles do país Não para de crescer Só de 2001 a 2015 A frota brasileira Teve um resultado acima do dobro Passando de 24 milhões Para 50 milhões de veículos É preciso estar alerta Com outros documentos importantes Como o seguro DPVAT A inspeção de GNV O IPVA E o licenciamento anual Por exemplo Na hora de adquirir um automóvel É importante estar em dia Para não sofrer imprevistos Pois é, nada pior do que Imprevistos com automóveis Uma peça Muitas vezes indispensável Mas que parece que tem demais Aí pela rua Todo mundo querendo um automóvel E isso vai causando Muita confusão no trânsito E às vezes na vida das pessoas Por exemplo, para você Comprar um automóvel é um investimento? Vamos ver Nós vamos falar sobre normas Sobre automóveis E para falar sobre esse tema Você sabe que aqui no programa Sempre trazemos especialistas Hoje eu tenho o prazer de receber O Márcio Dias Ele é advogado Especialista em trânsito Muitíssimo obrigada Por estar aqui com a gente Eu que agradeço Hoje a gente vai falar De várias coisas Sobre seguro Sobre infrações de trânsito Multas E eu quero ter oportunidade De poder esclarecer Para o público Todas as questões de trânsito Que muita gente tem dúvida Não tem muita noção Sobre o assunto E eu estou aqui Para poder esclarecer Isso para todos eles Muito bom De tudo que você citou aí Eu só gosto do seguro Só gosto do seguro O resto não Multa, etc Já é outra história Mas muito bom Da gente falar sobre isso Daqui a pouco A gente entra no mérito Mas só para entender Por que tem gente aí Especialista em apagar multa Ah, não quer pagar multa de trânsito Manda aqui Aliás, advogados Aliás, advogados Vamos entender essa história Mas quero apresentar Para vocês também O Antônio Carlos de Pinho Lopes Ele que é engenheiro mecânico E também diretor executivo Da ASSISP Aqui no Rio de Janeiro A ASSISP É a Associação dos Organismos De Inspeção Veicular Muitíssimo obrigada Por estar aqui No Cabeça para Cima com a gente Obrigado Celeste Pelo convite E eu estou aqui à disposição Para podermos falar um pouquinho Sobre as questões Mais associadas A segurança dos veículos Os cuidados Que nós todos devemos ter Para que nós possamos utilizar O nosso veículo Que realmente é Sempre foi um sonho Para pelo menos Parte das pessoas A maioria das pessoas E saber utilizar De uma maneira proveitosa E prazerosa Porque realmente é isso Quando o carro está todo bacaninha Funcionando bem É uma delícia Mas deu problema É um transtorno É um transtorno Seja na cidade Seja na estrada Em qualquer lugar Nada mexe tanto com a gente Quanto o carro Que deu problema Gente, olha só Brasileiro é mais apegado A carro Do que outras Em outros países O pessoal fala muito isso O senhor brasileiro adora Carro Essa história Isso é verdade mesmo? Normalmente Aqui no Brasil Muita gente Adora carro Por quê? Nos outros países Os carros São bem mais baratos E tem uma potência Tem uma modelagem Que aqui É bem mais caro Do que lá fora E como aqui O sonho de consumo É o pessoal Ter marcas importadas Eles sempre procuram Comprar esses veículos Ou até mesmo Admirar esses veículos Quando tem exposição Principalmente carros importados Fica sempre cheio Por quê? O que é curioso Principalmente no brasileiro É que sempre Quando está em filmagem Do carro Ou vendo esse carro É olhar dentro do carro Pelo menos o homem Quer saber como é Que é o carro por dentro Se tem banco de couro Qual é a motorização Como é que é o interior dele Quais são as opcionais Isso é muito do homem Então na tua opinião Na verdade A questão do brasileiro É até focado em aspiração Sonho de consumo Sonho de consumo Exatamente Aqui é mais difícil De se ter um carro O que você acha? Eu concordo A gente tem que retornar um pouquinho Praticamente o carro Ele está associado A revolução industrial Quer dizer, o mundo todo Passou por uma transformação imensa A partir do início dos anos 1900 E uma das grandes transformações Veio com o início Da indústria automobilística Com o Ford E a partir daí O carro Ele está presente Na vida de todos nós Na minha geração Todo garoto A aspiração principal Chegar aos 18 anos Tem um carro Então aquilo ali Era um símbolo de status Essas coisas todas E isso continua 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 Sempre continua Todo mundo almeja isso Embora hoje O mundo esteja caminhando Para uma forma De movimentação De logística Mais complexa Mas onde o carro Continua sendo um protagonista Vai continuar Tendo um papel Fundamental Essa questão do Brasil Ela não é só no Brasil As grandes montadoras Surgiram nos Estados Unidos A cultura americana É toda desenvolvida Em cima dos carros Então isso é muito presente lá A gente vê nas corridas De Fórmula 1 Essas coisas Marcas predominantes São marcas expressivas Lá italianas Por exemplo Ferrari Fiat Nós vemos a Mercedes Enfim Então isso é uma questão Da humanidade Não é uma questão do Brasil Nós estamos inseridos Nesse contexto Evidentemente A gente não foge a regra É muito importante sim E vai continuar sendo importante sim E mesmo com esse contexto Como você disse Há todo um incentivo Para uma utilização menor Dos carros Desde o carro em casa Claro que isso depende De um sistema De transporte bacana Que permita você chegar Onde você precisa chegar Com qualidade Mas o carro na garagem Ainda é um sonho de consumo De muita gente De muita gente E ainda antes da gente entrar No nosso papo sério Carro é coisa de homem? Eu acho que não Eu acho que Tanto homem como mulher Principalmente Muitas mulheres hoje Preferem Enquanto os homens Olham a motorização As mulheres preferem Carros mais altos Picapes Carros mais confortáveis Principalmente A pessoa que vai ter um bebê Que precisa de mais espaço Para colocar carrinho de bebê Lá atrás Banquinha Essas coisas Pelo menos Boa parte dos meus clientes Mulheres preferem picapes Pois é Eu também Eu não gosto de sedã Eu não gosto de sedã Acho que sedã É tipicamente masculino Mas é como tudo A mulher foi conquistando Ao longo das décadas O seu espaço E também evidentemente Nesse segmento Ela conquistou Então hoje No trânsito Aqui no Rio de Janeiro Eu me deparo talvez Quase tantas mulheres Dirigindo Quanto homens Então eu não sei Eu não sei exatamente Qual a estatística Hoje Que representa Qual o percentual De cada um Mas isso é Absolutamente normal Então E a gente tem que entender O seguinte Num país com as dimensões Do Brasil É claro que a gente Vai ter em cidades grandes Nós temos que ter sistemas Coletivos De mobilidade E tudo mais Mas o carro Eu não imagino Dentro dos próximos 50 anos Que a gente tenha Uma vida sem carro Ok Isso pode migrar Um pouco mais Para cidades menores Mas todo o modal De transporte De locamento Aqui em países Como o Brasil Na maior parte De países desenvolvidos Ele está muito associado Ao transporte rodoviário E as cidades Existem cidades De 40 mil 50 mil 100 mil habitantes Que aí você não tem Transporte público Que vai atender A demanda Dessas populações Você precisa ter os carros E o carro Ele realmente Toma um papel Cada vez mais importante Na vida de todos nós Homens, mulheres De mobilidade E é isso mesmo Acho que é Com o novo perfil Da mulher De trabalhar fora De dar conta de casa Filhos para escola De toda a dinâmica Que acontece com a mulher Mais importante ainda Se torna de repente Um veículo Para viabilizar Essas idas e vendas Eu queria até acrescentar O seguinte Hoje A gente escuta E fala Escuta as pessoas Antes o carro Para a mulher Talvez fosse um item De luz Hoje é de necessidade As mulheres tiram carteira Se não conseguiram tirar Logo cedo Mais tarde Por uma questão De absoluta necessidade Aquilo que você falou É ter que levar A filha na escola É ter que É um parente É a mãe Enfim É o trabalho Então hoje Não é um item De luxo É de necessidade É considerado De necessidade Verdade Eu por exemplo Assim Eu dirijo Gosto de dirigir Mas não tenho nem uma paixão Por dirigir Eu tenho uma irmã Que ela gosta De dirigir Sabe aquele negócio Tem prazer Tem prazer em dirigir Eu não Eu gosto de dirigir Tirei carteira Porque não gosto De depender dos outros Não quero Preciso Eu quero poder pegar o carro Fazer o que eu precisar Então é Essa coisa Assim do item Efetivamente De necessidade Agora falando sério Você falou ali Que Ah vem muita mulher No trânsito Mas você também Quando passa assim Aí tem um A mulher Deu uma cortada Não sei o que Tem aquela expressão Tinha que ser mulher Não eu não penso dessa forma Tanto que as mulheres Elas tem melhor Número de infrações De trans são as mulheres Tanto que o seguro Pra mulher Normalmente Várias seguradoras Hoje tem o perfil Seguro mulher Que é mais barato Por elas Ter um número Menor de infrações Então isso Tem números Pra isso que as mulheres Tem menos infrações Que comprovam Que mulher dirige melhor Por isso que os seguradores Fizeram esse segmento Somente para as mulheres Tá vendo Paulo Leonel Até que enfim Uma coisa onde as mulheres Levam vantagem É as mulheres Tem mais desconto Aí fica um negócio melhor Não eu queria também Complementar o seguinte As mulheres Elas em geral São mais conscientes Com os homens No que se refere A conservação A manutenção de veículos Elas são mais atentas Jura? Com certeza Elas são mais atentas Eu não estou dizendo Aquele negócio De ficar no final de semana Lavando o carro Não é isso não Eu digo com relação Às revisões Com frequência A verificação Do estado dos pneus Enfim Aquelas obrigações básicas Que constam nos manuais As mulheres São muito mais atentas A isso Do que os próprios homens Em geral Aí eu acho que eu tenho Uma explicação Para isso aí Porque quando a gente Faz as manutenções Nos prazos Tudo certinho Bacana Você vai garantindo Que o carro está legal Que você não vai ter problema Por quê? Porque fora das manutenções A gente não vai ficar O tempo todo Olhando o pneu O motor Olhando isso Olhando aquilo Então tem que ter Um marco ali De segurança Que nos garanta Que esse carro Está funcionando bem E que ele vai cumprir O papel dele De fazer um transporte seguro Não só isso O carro Você fazendo a revisão Toda Sempre Se você fugir Desse prazo E não fizer a revisão Vai ter que procurar Um eletricista Vai ter que procurar Um mecânico Vai procurar Um alinhamento Um balanceamento Podendo na concessionária Você resolver tudo Na revisão E você sabendo Que está andando Com o carro correto Isso aí Isso aí é bacana Então o seguinte Vamos começar a falar Sobre as normas de carro Vamos começar a responder Aqui o que o pessoal Efetivamente está querendo saber A respeito de carro Só que eu já preciso Dar minha primeira paradinha Vou para o intervalo E a gente volta já já E eu quero saber Voltando no próximo bloco Já quero começar Por uma questão assim Como é que a gente deve Tomar uma decisão De comprar um carro Porque tá bom Tem uma coisa de preço Tem uma coisa de beleza E tal Mas o que que deve ser Considerado na hora De se tomar uma decisão De comprar um carro Seja um homem Ou sejam mulheres Que vão fazer essa compra Tá legal? Vamos para o intervalo Mas a gente volta já já É isso aí Aqui é assim Você pede A gente vai Busca a gente Para falar sobre o tema Que você quer Ter informações Que você quer Ouvir a respeito E hoje a gente está falando Aqui sobre automóveis As normas Sobre automóveis Como é que é Que funciona essa coisa toda A primeira coisa é Como que a gente deve Tomar uma decisão Para comprar o carro O que que a gente deve Levar em consideração Um dos primeiros pontos Para se levar em consideração É o seguro Porque o seguro hoje Pelo menos Em vários estados Com aumento de roubos E furtos de veículos Aumentou muito O valor do seguro Então de acordo Com o modelo do veículo Esse seguro Pode ser muito caro E inviabilizar a compra Então antes de comprar o carro Seria recomendável A pessoa ligar Para um corretor de seguro Analisar uma proposta De algumas seguradoras Para que veja Qual o seguro Se está dentro Da real condição Dessa pessoa Para aí sim Ela prosseguir Com a compra do veículo Você sabe Que eu estava vendo Outro dia Eu vi uma notícia Que tem inclusive Algumas áreas Aqui do Rio de Janeiro Onde o pessoal Não está nem querendo Fazer seguro Porque o risco É tamanho Que eles já estão Dizendo Ah não O carro desse lugar A gente não Segura não Porque Não faz seguro não Porque Prejuízo não é certo Quer dizer Essa questão do risco Ela é importante mesmo Sim Normalmente É que Algumas seguradoras Dependendo da localização Alguns veículos Eles nem fazem o seguro Um pela questão do roubo Que é muito alto Que para a seguradora Não interessa Porque acontece o seguinte Uma proposta de seguro Às vezes Para um veículo Aquela seguradora O valor é muito alto Mas para um outro veículo É bem mais baixo E o mesmo carro Na outra seguradora É bem mais baixo E o outro é bem mais alto Depende do índice de roubo E furto Para cada seguradora Do certo modelo de veículo E outra coisa importante Dependendo do carro importado Se ele não conseguir Importar a peça Em 30 dias Ele não conseguir resolver O problema Ele é obrigado a indenizar Então a seguradora Recusa às vezes A proposta do veículo Porque não tem peça Para consertar aquele veículo Perfeito Para você O que a gente tem que considerar Além do seguro? Olha Na hora Evidentemente Nada supera O gosto pessoal E também O limite De renda De investimento Que a pessoa Está fazendo Agora É sempre prudente Se buscar marcas Onde a rede De assistência técnica Ela realmente Seja bastante presente Naquela cidade Naquele município Naquele estado Isso é fundamental Pela questão De acesso A peça de reposição Porque a coisa Depois Ela pode se tornar Uma dor de cabeça Se não for realmente Uma marca Que tenha Essa estruturação Eu diria Que basicamente Isso Inclusive Interfere Com o valor De revenda Desse automóvel Quer dizer A precificação Da revenda Ela está muito Associada A essa questão Da rede de assistência Técnica Porque Às vezes Determinadas marcas Têm realmente Dificuldade De se buscar Uma peça De reposição E isso Acaba Correndo no mercado As pessoas Começam Principalmente Quem atua No comércio De compra E venda De carros Está muito Antenado Nessas situações E isso Realmente Reflete No valor De revenda Eu diria Que basicamente Isso A pessoa está Preocupada Com o valor De revenda E com a rede De assistência Técnica Que é aquela Marca Que ele escolheu Que ele pretende Escolher Porque às vezes A gente diz assim Não gosto Daquele carro Tem uma propaganda Muito grande Aquela coisa toda E você compra O carro Mas depois Dá uma dor De cabeça Danada Com a questão De peças De reposição E o custo Dessa peça De reposição A gente tem que olhar A hora da compra Mas tem que E não basta Não é só a compra Que importa Ter o carro Manter esse carro Depois É algo Que precisa ser Levado em conta Mesmo De verdade Por que Que tanta gente Diz que Comprar um carro Não é um investimento Normalmente Pela perda Do mercado Digamos Um carro zero Principalmente Um top de linha Se você comprar Um carro hoje zero Daqui a dois meses Você já praticamente Perdeu 20% Do valor do carro Saiu da concessionária A perda é muito grande Principalmente Carros Mais caros A perda é muito maior Por isso que Realmente Não se considera Um investimento Muita gente Hoje opta Por veículos Seminovos Com baixa quilometragem Porque Ele já está Comprando um carro Com preço melhor Mas que Se ele tiver a perda Vai ser bem menor Do que ele comprar Um veículo zero É isso aí É isso aí Porque Quer investir dinheiro Não dá para pensar Em carro Não dá para pensar Em dinheiro Carro Não é um investimento De capital Carro é um investimento Pessoal É algo que a pessoa Ela vai comprar Por uma questão De necessidade Mas também Por uma questão De lazer De prazer Porque a pessoa Não usa Nos finais de semana Ela vai querer Enfim Nem que seja Para duas quarteirões Visitar lá Um parente Mas a grande parte Das pessoas Põe o carro Na estrada Vai para a região De montanha Ou de praia E aí se torna Um momento prazeroso Particularmente para mim Eu adoro o carro Sempre nasci Nessa cultura de carro E adoro dirigir E eu vejo Que tem muita gente Que pensa E age do mesmo jeito Quer dizer, então E aí tem Tem coisas que realmente Você não fica pensando Poxa, eu paguei Mais cinco Mais dez Se você pode Você busca Porque isso vai te dar Realmente uma satisfação Pessoal E eu acho que Uma boa parte Das pessoas Pensa mais ou menos assim Agora Falando de aí Só reforçando Aquela questão O valor de revenda Ele tem que ser pensado Sempre Como Você está botando dinheiro Você não vai Você não pretende Comprar um carro Para a vida inteira A um determinado momento Você pretende Se desfazer desse E trocar por um outro Por alguma razão Então É um ponto Que você tem que pensar Mas Se parar Pesquisar um pouquinho Conversar um pouquinho Vai encontrar alguém Vai encontrar pessoas Que são especializadas Que vão dar As dicas certas Acho bacana Essa colocação A gente não pode pensar Investimento A questão Do investimento Financeiro Mas é um investimento Em algo pessoal Investimento Em Comodidade Em conforto Em praticidade E essas coisas Porque realmente Você coloca Segurança Segurança também Segurança também Verdade Segurança também Agora Quanto tempo Mais ou menos Vocês recomendam Uma pessoa que As vezes A gente compra um carro E assim mesmo Compra um carro Que vai ficar toda a vida Esse carro aqui É para sempre Não pensa em trocar É Aquela conquista Um momento de vida De conquista Mais uma pessoa Mas uma pessoa Que compra carro E que vai estar pensando Em manter sempre o carro Qual é o tempo De vida Que vocês recomendam Para uma pessoa Comprar um carro E vender esse carro Para estar mantendo Aí o padrão Ou um custo Ou um preço Desse carro De valor de mercado Celeste As marcas hoje Elas fazem lançamentos Com muito mais frequência Por uma questão de marketing Uma questão de Só reforçar justamente Essa questão social Do carro Da presença As pessoas Elas gostam também De mostrar esse bem De se apresentar bem Com esse bem É uma realidade E as marcas As grandes marcas Elas enxergam isso E atuam de acordo com isso Os carros hoje Eles são feitos De uma maneira A ter muita Confiabilidade No que diz respeito A questões de Manutenção Segurança Se você Como o Dr. Marcio Falou aqui Segue a risca lá Os manuais Você dificilmente Vai ter um problema Com a marca tradicional Eu diria o seguinte Para você não perder Muito valor de mercado Dois, três anos Na minha visão Seria o adequado Se a pessoa tem Essa condição De fazer a substituição Essa é a minha percepção Hoje Isso aí Financia em três anos Quita Já vai para um outro carro Da entrada Financia Por três anos E assim vai trocando De carro Muita gente opta Por esse sistema Caramba Nem respira Já parte Para outro Mas está mantendo O seu bem Está pagando Quais são as principais Taxas e impostos Ou principais não Quais são as taxas e impostos Que incidem sobre um carro O carro tem o IPVA Que é o imposto Sobre veículos automotores Tem o seguro obrigatório DPVAT Que está embutido De impostos e taxas Só isso que tem Para poder pagar no carro De resto São as multas Se fizer alguma Se praticar infração Ele vai se tornar uma multa Aí sim Ele vai ter que pagar Caso não recorra E o que é E para que serve Desculpa Só complementando um pouquinho Existem algumas particularidades Aqui no Rio de Janeiro Existe um programa De gás natural veicular Que é bastante Bastante forte E quando o carro É equipado Com kit GNV Como o pessoal chama Anualmente é necessário Fazer uma atualização Na inspeção veicular E aí se obtém Um certificado De segurança veicular Então essa também Nesse caso específico Dos veículos Com gás natural Há também necessidade De anualmente Fazer a atualização Aí tem um valor Que oscila Entre 200 e 250 reais Que é o valor médio Da sua inspeção anual Além daquela Vistoria anual Do carro Tem que fazer A inspeção Do kit gás Isso tem que fazer Ele paga a vistoria E paga o imposto Ou só a vistoria A vistoria Ele agenda Lá nos postos Detrano É isso Mas é um pré-requisito Ele fazer A inspeção Veicular Na verdade A inspeção Ela acaba sendo feita No veículo inteiro Mas ela é Conduzida Pela questão Do equipamento De gás Que está instalado No veículo Então Esse que é o requisito E o que é o IPVA Para que serve O IPVA e o DPVAT A gente paga E qual é a finalidade deles O IPVA Ele é pago Justamente para que As ruas sejam asfaltadas Tudo para onde o veículo Automotor passa Iluminação Pública Vias públicas Pavimentação Normalmente não é muito O que a gente vê Na realidade aqui no Brasil E o DPVAT É o seguro obrigatório Para acidentes De veículos Automotores Então são Motocicletas Automóveis Não se aplica A bicicletas E não se aplica A pedestre Caiu num buraco Alguma coisa Que não teve a intervenção De um veículo automotor É para acidentes De veículos Automotores Então o IPVA Por exemplo Ele é um imposto Que você paga Para o governo Que deveria utilizar Para a manutenção Das estradas E etc Ele sempre utiliza Mas isso é já Normalidade Um monte de coisa Que o governo Não utiliza Adequadamente a verba E o DPVAT Já é um seguro Que ele é Vai ser utilizado Pelo dono do veículo Não Dono Vítimas de acidentes De trânsito Certo As vezes a pessoa Não é proprietária De um veículo Mas ela foi atropelada Por um veículo E não é proprietária De veículo nenhum Ela será amparada Pelo DPVAT E como é que funciona Esse negócio? São três tipos Tem indenização Por morte Indenização por invalidez permanente E acidentes pessoais Todos tem um teto Invalidez permanente E morte R$13.500 E acidentes pessoais Até R$2.700 Os acidentes pessoais São remédios São remédios Tratados médicos Fisioterapia Isso tudo comprovados Com notas fiscais Dos profissionais Que são apresentados A seguradora líder Que tem no Brasil Todo Que cuida disso Para que a pessoa Tenha um ressarcimento Desde que seja Um acidente de trânsito Com veículo automotor Então ele É o acidentado Que vai receber Esse seguro E onde é que ele recorre Onde é que ele busca Seguradora líder Ou se não Até mesmo No site da seguradora líder Tem todos os dispositivos Ou caso contrário Procurar um profissional habilitado Para poder requerer Esse direito A essa parte E qualquer pessoa Que é acidentada Ela pode Buscar Receber Esse seguro Desde que seja Seja pelo veículo Automoto Que a gente está falando De motos Automóveis Sim Ônibus 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 também Caminhões Vãs Tudo Legal Por que que o carro Com kit gás Tem um IPVA Mais baixo Do que Os outros Bom Históricamente Bom Primeiro Esse programa De gás natural Isso não é uma Não foi criado No Brasil Essas Carros Já são Já tem essa opção Já existe Essa tecnologia Do gás natural Há bastante tempo Na Europa Países como Itália Por exemplo O volume O percentual De carros Gás natural É muito Muito significativo Nos Estados Unidos Em várias partes Em vários estados Nos Estados Unidos Também O programa No Brasil Ele começou Em 1998 Porque até então Somente táxis Eram permitidos Rodar com gás natural E ele começou Por uma razão simples Disponibilidade De gás natural Aqui no estado do Rio Aqui na bacia De Campos Nós temos Muito gás Associado A exploração de petróleo E esse gás Também precisava Ser consumido E aqui A companhia de gás Que é uma companhia privada Ela foi privatizada Ela realmente Juntamente com o estado Eles passaram A incentivar Essa alternativa Como fonte de consumo Para os automóveis Por razões econômicas Como eu tô falando E também Ela se sustenta Por questões ambientais Quer dizer O carro equipado Com gás natural Ele polui menos Desde que a instalação Seja bem feita Então Para que esse incentivo Ele fosse realmente Incrementado O IPVA Ele passou Em média O IPVA no veículo A combustível e flex A gasolina e flex É na hora de 4% Sobre o valor do veículo E com o de ANV A 1,5% Então Realmente existe Uma vantagem importante No IPVA Se a gente pega Um valor de carro médio Novo A pessoa vai comprar 50, 60, 70, 80 mil reais Isso dá uma diferença importante E principalmente Pelo custo mesmo Do combustível Normalmente quem opta Pelo gás natural veicular São pessoas que rodam Em média Por mês 2 mil 3 mil 4 mil Quilômetros E a vantagem É muito expressiva Vai fazer diferença No bolso Vai fazer diferença No bolso No dia a dia E também Coincidentemente É algo que Realmente Polui menos Do que os carros flex Que o carro a gasolina Isso é comprovado Agora Agora Eu não sei Eu não sei se eu posso Me estender um pouquinho Com relação aos carros Equipados com gás natural Ou posso fazer isso Em outro momento Eu não sei É A gente já precisa Ir para o intervalo Porque eu já estou Estourando meu tempo Aí eu vou para o intervalo E a gente volta Porque eu queria mesmo Falar sobre a questão De segurança Isso A segurança É no uso Do gás Do gás natural E fico aqui Pensando que O pessoal já tinha que começar A pensar Num local Em construir carros Que tivessem um local especial Para colocar O treco lá do gás O bujão de gás Ali do carro Para não consumir Espaço da mala Porque faz uma falta Danada Mas eu vou para o intervalo E a gente volta Ainda falando aí Sobre o kit gás Especialmente No aspecto de segurança Vamos lá Isso aí Você tem carro Sabe cuidar do seu carro Já fez seguro Gente Essa história de seguro É uma doideira Porque muita gente Diz assim Ah não Deixa para lá Seguro às vezes É tão caro Que a gente diz assim Não Deixa para lá Não vou ter esse custo Vou deixar E se acontecer alguma coisa Paciência gente Aliás Muitas empresas Acabam fazendo isso Que tem uma frota grande Aí o seguro É tamanho Que é mais fácil Ou menos oneroso Você arcar com o custo Daquele sinistro Do que você mensalmente Bancar um seguro Continuamente Mas seguro É importante Dá uma tranquilidade Danada O pessoal está querendo saber Qual é a vantagem Antes de eu voltar para o GNV Vou voltar para lá Já já Qual é a vantagem Do seguro cooperativado Eu pelo menos Eu pelo menos Eu não vejo vantagem Porque seguro Hoje é o seguro Que é registrado Na SUSEP Superintendência De seguros privados Ali sim Você tem uma segurança Porque se a seguradora Não vier te indenizar Ou tiver algum problema Com o seguro Você tem um órgão Federal Regulamentador Que você pode reivindicar Esse direito E ele tomar Todas as providências Necessárias Em favor do segurado E no cooperativado Isso não acontece? Não tem Porque isso é uma entidade privada Que não tem regulamentação E se por acaso Não houver o pagamento Do seguro Ou tiver algum problema Com ele Ele não segue Uma regulamentação Específica Que as seguradoras Credenciadas Na SUSEP Seguem Portanto você não recomenda Eu pelo menos Eu não recomendo Como especialista em trânsito Quais são os principais Itens de segurança Que a gente deve ter Os itens básicos De segurança Que a gente deve ter Num veículo Do ponto de vista Obrigatório Porque Eu diria Obrigatório E não obrigatório Às vezes Obrigatório Não tem jeito O carro já vem Com todos eles E tem que ter mesmo Essencialmente O que é necessário Já vem por lei Isso já são Imposições legais Então quando a gente Chega lá na concessionária Desculpem E aí o pessoal Começa a querer vender Isso mais aquilo Não sei o que Por conta de segurança Vai ser sempre Acessório mesmo Porque o que é essencial O que é essencial A lei já trata Já está lá Colocado no carro E não tem alternativa É porque eu tenho Muita coisa sobre GNV Então deixa eu falar Outras aqui Senão eu não faço Outra coisa Não sei falar no GNV A segurança dos carros Hs aí Falando de multa Hoje Essa história de multa Virou mesmo Um mercado de multa A gente tem multas Que são pesadíssimas Eu acho que elas são Necessárias O pessoal dirigindo Com Celular Por exemplo Hoje alto índice De acidentes Viu uma matéria E é verdade Porque dirigir Olhando o celular É tão perigoso Quanto dirigir Embriagado Devido a questões De segurança Mesmo No veículo Quando a gente Recebe uma multa Do veículo Como que a gente Deve agir E aquela história Que se você Carros de empresa Por exemplo Eles não tem um condutor E se você não informa O condutor Essa multa Ela é paga Em dobro Está certo isso? Vamos por partes Primeira parte É a questão Da notificação De autuação Normalmente Um agente de trânsito Ou aqueles Medidores de avanço Sinal Radares Eles aplicam Infrações Essas infrações São encaminhadas Para o órgão público E é encaminhada Uma notificação De autuação Primeiramente Se a pessoa Não apresentar Defesa Que ela tem direito A apresentar Uma defesa prévia Naquele momento Isso vai se transformar Numa multa Aí sim A pessoa vai receber Um código de barras Com valor para pagar Que ali é considerado A multa A questão Da pessoa jurídica A pessoa jurídica Hoje O código de trânsito Ele fala Que ele tem que indicar O real infrator No prazo de 15 dias Se ele não indicar O infrator Assume a responsabilidade Da infração Então A pessoa jurídica Se ela não indicar Ela vai pagar Uma multa A multa A sua equivalência E multiplicada Vamos lá Olha só A linguagem técnica É super importante Então a gente recebe Uma notificação De autuação De autuação A gente comete Uma infração Ou Alguém diz Que a gente comete Recebe uma notificação E aí ainda tem tempo De dizer Não foi verdade E se você ganhar Essa parada Aí você nem paga nada Mas a maioria das pessoas Não faz isso Não A maioria das pessoas Não fazem isso Assim Principalmente assim Em áreas de risco Onde tem radares Onde tem medidores De avanço De sinal Normalmente São locais perigosos E normalmente Se tiver alguém Em aproximação Até a pessoa Pode recorrer Pedindo a filmagem Ou a foto Porque acontece Você pode estar parado No local Ou a pessoa Vem um motocic 2 Numa moto Tentar fazer uma abordagem E você fugir E aí vem a infração A pessoa recorre Pede a filmagem Pede a sequência de fotos Que normalmente As prefeituras Elas tem que entregar isso No processo administrativo Do recurso Perfeito E quando a gente Tem foto lá Passou Avançou o sinal É de certo Dá para recorrer? Sim Desde que veja a filmagem Claro que Tudo vai ser avaliado Mas a maior parte Praticou a infração Difícil ganhar Difícil Difícil ganhar Não adianta ir inventando nada Não adianta ir inventando não Se tiver fundamento Tenta Porque é direito Agora Se cometeu a infração mesmo Fica lá Gastando tempo Desnecessário Com relação a essa questão Vamos voltar Para o kit gás Vamos voltar Para o kit gás Segurança Esse negócio é seguro mesmo A gente ouve cada história Do kit gás Olha Os carros equipados Com gás natural Eles são Extremamente seguros Desde que Todas as etapas Todas as regras Sejam cumpridas A primeira regra É A busca De uma Oficina De um local Para fazer a instalação Não pode ser qualquer local Esse local Hoje as empresas As oficinas São especializadas E tem que ser Registradas E aprovadas Pelo Inmetro Isso é fundamental Isso pode ser visto Através do portal Do Inmetro Então Não precisa sair por aí O portal Consta lá Sempre atualizado Quais são as empresas Que efetivamente São aprovadas É muito comum A gente ver Aqui no Rio de Janeiro Que já é um mercado Maduro Com relação ao gás natural Mecânicos Que trabalharem Oficina de gás Oferecerem Para o vizinho Para as pessoas próximas A possibilidade Da instalação Por valores Metade Do que seria Isso é furada Isso é fria Tem que fugir disso Então O primeiro passo É esse É buscar Empresa especializada Para fazer E aprovada Pelo Inmetro Para fazer o serviço Porque o barato Sai caro O barato sai caro E nós estamos lidando Com Potencial De risco De acidente Que interfere Com vida humana Que pode trazer Consequências sérias Inclusive para a vida humana Feito isso O próximo passo É buscar A inspeção Num organismo De inspeção Isso é compulsório Isso não é uma situação Que a pessoa Voluntariamente Vai buscar Para que ela tenha Realmente O seu licenciamento Sempre sendo atualizado No seu veículo É necessário Que com o pré-requisito Que seja feita Essa inspeção Perfeito E também Desculpa E também A concessão Do desconto Do IPVA Ele também Só se dá Mediante o resisto Desse veículo Com o GNV O GNV Feito de uma forma Segura Isso é super importante A própria empresa Que faz A inspeção O organismo Que faz Essa inspeção Ele É obrigado A verificar Se a empresa Que instalou Era uma empresa Realmente regulamentada Perfeito Isso já faz parte Da obrigação Qualquer carro Pode colocar kit gás? Qualquer carro Pode colocar kit gás Claro que tem Tecnicamente Alguns que tem Um grau de complexidade Outros não É importante citar o seguinte Do ponto de vista De segurança Que O ponto de ignição Do gás natural É em torno De 600 graus Então Assim Falando De uma forma Mais popular Só com 600 graus Que o gás Ele pega fogo A gasolina É menos de 300 graus O álcool É um pouco mais Do que isso Então O ponto de ignição Que esses combustíveis Pegam fogo Que pega fogo Na gasolina São aqueles vapores Que ele é extremamente volátil O álcool também O gás natural Só com 600 graus Então O grande risco Que existe No gás natural Não é propriamente O incêndio O incêndio pode acontecer Porque ele provavelmente Vai acontecer primeiro No combustível original E depois vai Se propagar Para o gás natural O grande risco É a pressão A pressão O que a gente Escuta de acidentes E vê São os abastecimentos Nos postos Onde ele vai Para a pressão máxima É ali que está O grande risco E por que Que acontece isso Os cilindros Eles São São feitos São certificados As empresas Que fabricam São empresas Extremamente idôneas São indústrias Altamente controladas O processo é altamente Sofisticado e controlado Então Nós não temos acidentes Com cilindros originais O grande problema É quando Uma pessoa criativa Ela quer inventar Ela quer No início do programa Teve gente Tentando adaptar Esses botijões caseiros Por exemplo Para a utilização No veículo Um cilindro Desse de GNV Ele é abastecido Com 220 bar São 220 Kg por centímetro quadrado Esse cilindro De gás Do gás de cozinha Ele estoura com 50 Quer dizer Ele não vai nem Atender o primeiro abastecimento Mas eu queria Colocar o risco real Que existe hoje Porque os programas São programas Já que já tem Um certo tempo É a comercialização De cilindros usados Isso é um risco Lógico que pode A pessoa pode Utilizar Se utilizar De um cilindro reutilizado Mas O que a gente vê Por exemplo São carros Que passaram por Determinados sinistros Até com incêndio E esses cilindros Serem transferidos Para outros veículos Sem uma inspeção prévia Os acidentes Que aconteceram Mais recentemente Foram através Da utilização De cilindros Que vieram De veículos Semestrados Principalmente incendiados Quando esse cilindro É submetido A um incêndio A fogo Ele perde Todas as características Físicas e mecânicas De proteção De segurança Daquele Daquele equipamento De resistência De resistência mecânica mesmo Que ele destempera Completamente E aí ele fica Inapropriado Para ele ter Ele ter que ser Realmente inutilizado Quer dizer Então Se esse cilindro Houver todo o cuidado De esse cilindro Se existem Empresas Sérias Que também são Auditadas Pelo Inmetro Que fazem A requalificação De cilindros Porque Esse cilindro de NV A cada 5 anos Eles tem que ser Requalificados Eles tem que ser Retestados Eles não podem A vida útil São 20 anos No cilindro de NV E a cada 5 Eles precisam Ser requalificados Não pode levar vantagem Em tudo Já tem vantagem No IPVA Já tem vantagem No consumo Agora tem que garantir Segurança Tem que garantir Segurança É o mesmo enfoque O sistema de freio Eles precisam Ser revisados O sistema de suspensão O sistema de direção Eles não tem A vida eterna E o sistema de GNV Do mesmo jeito Existem logicamente Aprox Métodos Diferentes Para cada situação Dessa Verdade Verdade Por que Que Não existe Carro de fábrica Vem de fábrica Com o GNV Existe Como foi Acho que existe Uma pergunta De uma pessoa Que está nos assistindo Sobre O carro Vindo de fábrica E temos aí O exemplo Do Fiat Siena Trata A razão É simples É a questão Da capilaridade Do abastecimento Não existe Disponibilidade De abastecimento Do gás natural Na maioria Dos municípios Do Brasil Existem Os grandes centros E os carros São comercializados Para todo o Brasil Quer dizer Então a grande O grande Digamos assim O grande Entrave É essa questão Da dificuldade Do abastecimento É a viabilidade Econômica Então Porque você vai Fabricar um carro Que no fim das contas Ele não vai Ele vai atender A minoria Se você quiser Abastecer Por exemplo Uma cidade Do interior De Pernambuco Você vai ter Que rodar 300 km Para abastecer Esse carro Fica inviável Fica inviável O pessoal Está querendo saber Ainda de você Aqui O meu tempo Já acabou Mas vamos nessa Existe limite Para recorrer Em termos de multas Tem o máximo Número Que a gente Pode recorrer Se a pessoa Tiver sem multas Ela vai recorrer Sem multas Só que tem que Observar o seguinte As multas Quando elas são aplicadas São encaminhadas Para a pessoa Se ela estiver Dentro do prazo Ela tem um efeito Suspensivo Que suspende A multa Para a vistoria Do carro E suspende A pontuação Para a CNH Para que ela Não sofra O processo De suspensão Agora Se ela entrar Fora de prazo Eles não vão receber Com o efeito Suspensivo Vão receber Como direito De petição Que aí a constituição Dá esse direito Para todo cidadão Que nenhum órgão Público Pode recusar A petição De um cidadão Então ele protocola Só que ele não vai ter O efeito suspensivo Tanto para habilitação Com para a vistoria Do veículo Não pode recusar Mas pode negar É justo Sem dúvida nenhuma Isso aí Já precisa ir para o intervalo De novo O tempo acabou Então vamos para o intervalo A gente volta já Isso aí gente Não falei Falar sobre carro Tem muito papo Muita conversa É empolgante A gente vai embora Sempre tem muito assunto Mas aí o tempo acaba E a gente tem que Encerrar o programa Meu tempo já acabou Só tenho tempo A agradecer vocês E ouvir O recadinho final De cada um aqui Para o nosso telespectador Começo por você Mais uma vez Agradecer a presença E eu adoro carro E estimulo o uso Do carro Com gás natural Veicular Eu sou usuário Há 10 anos Claro Meus carros Eu sempre troco A cada 2, 3 anos Eles estão dentro Do patamar tecnológico Põe o kit Sempre de última geração E fazendo dentro da regra É um excelente negócio Gente Obrigado É isso aí Segurança É fundamental 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 Eu sempre faço isso Não é carro Para mim Ele tem que estar funcionando bem Começa a dar problema Começa a me deixar na mão Não serve mais Eu mudo Mudo de carro Mudo de carro Mesmo que não seja Para um carro zero Mas eu prefiro segurança Do que beleza Do que qualquer coisa Sempre assim Seu recadinho final Eu que agradeço Agradeço você Celeste A TV Boas Novas Pela oportunidade E sempre Insisto Para todos Que estejam ouvindo A gente Estejam vendo Que se dirigir Não beba E se beber Não dirija Assim você evita acidentes E preserva vidas É isso aí Agora a gente Diz assim Se dirigir Não Olha o celular Se olhar o celular Também não dirija Isso também Preserva muita vida E evita acidentes Não é? Gente, muitíssimo obrigada Foi uma delícia Conversar com vocês aqui E falar sobre carro É muito bom Eu também gosto muito de carro Isso aí Obrigada a você também Que participou com a gente A gente termina o programa Com Jefferson Gomes Cantando pra gente ainda Um pouquinho de boa música Paz Há um caminho Que eu vou seguir Vou correr E nada Vai me alcançar Há uma porta Que só eu vou abrir Deus me deu E ninguém pode passar Transformei O meu passado Lutidor Escrevi Uma história De amor Já chorei Agora Vou me alegrar E sorrir E cantar E pular Me alegrar Estou vivendo Um novo tempo De transformação Estou vivendo Um novo tempo De celebração Estou vivendo Um novo tempo De restauração Tempo de cura Tempo de nova vida Estou vivendo Um novo tempo De transformação Estou vivendo Um novo tempo De celebração Estou vivendo Um novo tempo De restauração Tempo de cura De nova vida Estou vivendo Estou vivendo